Caraca, mas eu achei que eu não sabia mais jogar o modo coisado, não. Passar o... Esperar um pouquinho pra galera sair do AD. Antes de continuar a história. A mulher com 2 de HP e 8 de dano? Ah, né? O problema daquela comp é que eu tenho que esperar e estacar os bagulhos pra summonar tudo. Se eu morro rápido, eu não consigo fazer nada naquele deck. Mas o TCG do Genshin é muito legal. É muito divertido. Eu acho que eu vou jogar o TCG do Genshin Off-Stream. Vocês ficariam bravos? Vou jogar no iPad, baixar no iPad pra ficar jogando. Nada mal. É, não. Yuki Paimon, como vocês dormiram? Nada mal. Valeu por perguntar. Sim? Não? Ah, tá. Ah, porque Lilou Par tinha que falar aquilo tudo sobre metáforas estranhas com um incerto de escorpiões. Paimon demorou meia-noite para tirá-las da cabeça. Então, vai ser o baixo pra jogar off-Stream ou sei lá. Porque não tem tempo pra jogar o TCG aqui de qualquer forma. A opinião do Samuel não conta. Estou feliz que vocês conseguiram descansar. Eu mesmo não tive a mesma sorte. E quem pediu a você pra acordar no meio da noite para encontrar a Babel? Foi o contrário. Ela que veio me encontrar. O que a Babel queria com você? Hum, apenas algo urgente. Falou, Prine. Até mais. Boa noite. Falou, Luiz. Boa noite. Até mais. Boa noite. Alguns assuntos relacionados aos anciões da tribo. Ah, vejo que encontramos um segredo amplamente conhecido. Noite passada, a Babel falou brevemente comigo. O que nós devemos fazer a seguir é usar os túneis das dunas para entrar nas porções subterrâneas do oásis. De fato, meu mestre, ao amar, criou no passado um sistema de canais bastante desintricado, moldado para fornecer irrigação para o solo do reino mortal. Antes de as dunas serem infestadas com vermes de areia, antes de ao mar nada ser além de poeira, esse lugar era preenchido com morros mais férteis e verdejantes. Muito obrigada, Potato, pelo seu subzinho de presente pro Puyuki. Muito obrigada, amada. Seja muito bem-vindo. Vai dormir, Potato. Tu ainda não foi dormir, mulher? Potato não tinha falado que tinha ido dormir? Mas esses canais há muito secaram. Felizmente, isso serve ao nosso propósito. Muito bem. Nos permitindo entrada às fundações do oásis dentro da duna. Último sub-gift hoje. Chega de presente pra quem ainda não recebe nada na minha DM. Enfia as caloteiras. Meu Deus, o que estão te prometendo na tua DM? Babel finalmente decidiu. É porque Ryuka recuperou a Jinny. Ela pode servir como nosso guia. Além disso, minha língua é ágil como a de um pássaro mimo. Mas vocês devem saber disso a essa altura. Eu, de fato, testemunhei essa ocorrência, mestre. Eu, mas eu passei e pensei em não haver necessidade de entrar em detalhe sobre isso com você. Nada não. Só jogando pra ver se alguém pega. Ah, tá, Potato. Olha, vocês são muitas sem vergonha, viu? Tudo bem. Vamos examinar isso em detalhe com a matriarca. Vocês não tem um pingo de vergonha nessa cara de vocês, viu? Deixa eu falar com a Bebel. A dona Bebel. Nem de gay eu gosto, eu só pego hétero. Ah, tá. O que é isso, velho? Cheguemos. O pique de sexta-feira que eu ganhei ainda não chegou. Eu sei, mulher. Eu falei que ia entregar até quinta. Olha, me cobrando ainda. Ah, você tá aí, menina. Vocês chegaram, Ryuka. Espero que a recepção da tribo não tenha te desapontado. Jete, ainda bem que você está aqui. Estou contando com você para cuidar daquele traidor. Mano, eu leio o nome desse Aderf. Eu só leio Aleph. Esse viado não ganhou, é fique. Ah, tu não ganhou? Que vergonha nessa tua cara, Samuel. É por isso que ele tá cobrando. Tem medo não, é porra? Ô, Andy, dá um jeito desse menino aí. O calote. Você vê, eu achava que ele tinha ganho. Eu achava que ele tava me cobrando na caruda. Porque eu falei que até quinta eu enviava. E ele não tem um pingo de vergonha na cara ainda de me avisar isso. Eu passei o dia inteiro com crise de ansiedade. Com enxaqueca e tontura. E ele ainda me dá uma preocupação dessa. Tu não tem vergonha na tua cara não, Samuel? Tu não tem vergonha na tua cara não? Tu me deixou preocupado. Eu falei, caralho, mano. Cadê? Caralho, porra, Samuel. Quer vergonha nessa tua cara, homem. Oxi. Capaz dela mandar o pix e ele não falar nada, mas ele não ganhou nada. Como é que eu vou mandar o pix pra uma pessoa que eu nem tenho essa informação? E ele conhece essa palavra. É, a gente tem o... Ai, o pinto do pudim, né, cara? A gente tem o ente do pix e tem a caloteira do chaste. Peraí, gente. Eu não vou deixar vocês vendo a indecência que esse cachorro tá tentando produzir nessa stream. Pronto. Ele tá me olhando. Ele tá tipo, por que você fez isso? Eu tô boba com o Samuel, eu também. Eu tô cobrando adiantado, já que em algum dia eu ganho. Pô, eu achava que ele tinha ganhado mesmo. Eu tô tipo... Parece um defuntinho, ele parado, virado pra cima. Caralho, mano, ele me preocupou, porra. Eu fiquei preocupada, na real. Estão acontecendo muitas traições. Estou suspeitando que todas elas têm algo a ver com a interferência daquele povo do norte. Daquele país nevado. Ih, menina! Você tá se referendo aos Fatui. Os Fatui, eles chegaram até aqui. Eles se parecem com aqueles sapos e centopeias que Lilowpar vive falando sobre. Vivem nos deparando com eles para todo lado que vamos. Eles vieram inicialmente fingindo propor uma cooperação. Queriam trabalhar juntos de nossos comerciantes, mas logo em seguida começaram a meter o nariz em nossos assuntos. São pessoas irritantes, mas com muita influência nos bastidores. Eu já vi expulsado essas pessoas do norte e dos arredores da tribo antes. Proibir de aparecerem novamente em nossos campos de caça para impedir que eles pudessem ferir a nossa tribo. Eles ainda estão no deserto vagando por aí como um monte de hienas. Eu não sei se eles estão procurando algum tesouro ou se estão buscando em busca de algum aliado. Não importa, eles são muito perigosos. Eu entendi. Eu trarei para vocês, sejam informações ou cabeças decapitadas. Informantes e cabeças decapitadas. Compreendo. Bem, esses fatuis, ou o que quer que sejam, não são importantes para hoje. Yuca, eu gostaria de pedir que vocês fizessem algo para mim. Eu acho que a Zariq já lhes contou o básico. Sim, Babel. Ótimo, mas eu preciso lembrar vocês que o caminho é muito perigoso. Nossos batedores descobriram muitos sinais de atividades dos vermes. Mas tenha calma, irei guiá-las por um caminho seguro. Sobre o verme de areia, os vermes são criaturas extremamente perigosas. Eles podem atacar por terem sido extraídos pela presença da Jeannie. Não fale de mim como se eu fosse algum tipo de calamidade, bruxa do deserto. Mestra, ficarei alerta por você. Se você for agredida por essas tempestades de areia, talvez eu, quem saiba, eu consiga juntar força o suficiente para defendê-la. Eu também sou do seu lado. Uau, de repente nós ganhamos duas ajudantes úteis. Estimada Liloupar, depois de entrar no Asis, precisaremos confiar em seu poder para guiar o grupo. As ruínas do canal podem acabar escondendo seus fragmentos. De fato, eu estou ciente disso, mas estou curiosa sobre como este conhecimento chegou até você. Você aprendeu isso com os forasteiros, não é mesmo? Não se preocupe, roubar alguns pesquisadores cheios de livros? Separar um acampamento de comerciantes dos mapas que trouxeram com eles? Esses são truques de um velho ofício para um habitante do deserto, eu entendo. Obrigada por me dar esse conhecimento, talvez ele me leve às velhas memórias e antigo poder. Mas eu estarei vigiando você e sua senhora. Liloupar, o que há de errado com você? A Babel apenas organizou essa expedição para garantir que eu possa enterrar meus parentes. Como você pode simplesmente falar assim dela? Jet, minhas desculpas, estimada Liloupar. Eu compreendo suas dúvidas e me esforçarei para ganhar a sua confiança. Por que ela usa essa bandana no olho? Eu também não sei. Será se é por causa do deserto? Eu não sei não, mano. Faça como quiser, eu preciso descansar. Muito bem, não me deixe atrasar sua partida. Saiam assim que puder. Eu acabei de passar a Daystream Elements. Aonde é isso? Pam, 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 pam. Essa aqui é pesada. Usei na bola. Vá! O vermelho. Falou. A Rituriu, 15. A Rituriu que está aberta, não você vai abrir? Você vai abrir? A Rituriu, 15. A Rituriu que está aberta, não está aberta? Noite e dia. Não, menina, esse aqui é meu amigo, né? Eu achei que era meu inimigo esse cara. Quero te beijar. Desejo noite e dia. Iria. Esse verme do deserto é aquele bicho que eu tava fazendo pra farmar o Raitan? Sim. É os filhos dele? Ah, ele é o principal. Entendi, hein? Aquela lá é a mãe e esses pequenos são as filhas. Em seguida, vocês devem apenas seguir para as profundezas daquele cânion. O túnel levando as fundações do oás estão bem aqui. Yuca, tenha cuidado com as refeçades de areia. Esses cânions como esse e os grãos jogados pelo vento doem mais do que aqueles jogados pelos ventos em áreas abertas. Não temam. Eu protegerei você, minha mestra. Prossigamos. Bem, partiremos agora. Fique alerta em insegurança. Obrigada. Você também. Azarik, você é quem deve ficar em insegurança andando pelo deserto sozinho e não seja comido pelos vermes de areia. Entendeu? Tu tá bem overpower pra essa quest? Não muito. É porque esses bonecos são fracos que estão aqui. São uns cogumelo fracos mesmo. Aproveitar pra pegar isso aqui que é um boneco pra upar o Raitan. O pudimzinho dormindo tá dormindo com lençol ainda. Porque ele tava virado pra frente e aí as partes dele estavam aparecendo na minha câmera, não é? Eu falo com ele e ele olha pra mim. Tá, deixa eu ver exatamente onde eu tô e pegar no mapa aqui. Eu tô aqui? É. Ai. É, os cocô. Este é o acampamento dos Tanith e tem até as marcas deles. A Babel enviou alguém muito antes de virmos. Olha, eles se mexendo, se espreguiçando. Eita, que preguiça, menina. Que preguiça é essa, hein? Ele se espreguiçando e ficou. Meu Deus do céu. Eu odeio esse cachorro. O que houve? Alguém parece se importar menos com as tradições do que afirmam. Há algo errado com o acampamento? Algo errado com o acampamento? O Paimon não está vendo nada de errado aqui. Ela despachou pessoas para vasculhar essa área antes da nossa chegada. Só que eu percebo que eles nunca saíram. Talvez seja por isso que essa área foi marcada como proibida. O que nos revela que essa área é proibida por questões práticas. Não pelos terrores surgidos de... Como pronuncia essa palavra? Surperdição? Surperdição? Alguém escreve essa palavra pra mim? Não sei qual palavra. Que palavra difícil, mano. É susperdição. Falei certo. Alfabetização? Não temos. É surperdição ou susperdição? É surperdição, não? É superdição? Ah, é superdição. É superdição. Pô, tem gente escrevendo com R e com S? Não tem nem esse R nem S. É superdição. É su-perdição. No início Nem vocês sabem Falarem, digitar a porra da palavra Vocês estão me julgando aí? É Aqui tem gente que tá colocando Suspertição Ou surpertição Não tão me zoando Tá vendo? Tem um S, não tão me zoando Eles não tão me zoando Eles tão escrevendo errado, amiga Eu conheço eles, eles também não sabem Tá vendo? Nem eles sabem digitar Eles não tão zoando Você acha que eles tão zoando? Eles não tão É surper Tição É surperstição Surperstição Você acha que gays sabem de alguma coisa? Meu Deus, velho Vocês são horríveis É, tão me chamando de analfabeta Mas ninguém sabe digitar É su-per-tição Porra Por isso me preocupa Que ódio, cara Vai tomar no cu Ai, mano Enfim Obrigada E a quem falou certo Quanto ao motivo de ela enviar pessoas aqui regularmente no passado Não poderia ser apenas para saciar o desejo da jovem jet aqui Provavelmente há mais acampamentos à frente Vamos perguntar a Babel sobre isso quando voltarmos Por hora, vamos continuar seguindo É, vai me julgando aí Cadê o bisbilho? Tá lá em cima, é? Puta Nem sei pegar aquilo não Não, depois eu pego Te beijar Pera, eu consigo pegar agora Eu tô presa na Juliette Quero te beijar Tá vendo o que o governo Bolsonaro fez? Vocês dando risada porque eu não sei falar a palavra E ninguém, tipo, ninguém digitando certo pra mim Ai, puta que pariu Tão me chamando agora pra sexo Que reportato Do nada, porra Será que eu vou pra ser sequestrado? Eu não iria, não Se for uma pessoa que você conhece, sei lá, porra Vai Se a frente pensa pra você ser sequestrado É alguém que você não conhece Eu não queria O que é isso? Apesar de eu realmente não querer agir Sem pensar direito nas coisas Tenho a impressão que se quisermos continuar Precisamos ativar essa coisa E se for perigoso É meu refluxo, né? É meu refluxo, né? É meu refluxo, né? Vai, todo mundo batendo palma Do nada Do nada um escorpião Oxi Do nada outro Eu odeio a leloupar Ai, amiga, quem gosta dela é duvidoso, né? Tá Bola 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 O P Mano, por falar em P Ih, era o P aqui Por falar em P Eu fiz ontem Os stories lá da Filmando a tela A TV da academia E eu botei em um Faz o L zoando, né? E aí, teve um menino Que foi lá e ditou assim Você quer enganar quem? Até um tempo atrás Você era penzete Dois anos atrás Há dois Fucking Anos atrás Eu estava na pen E aí eu olhei Eu falei Mulher, há dois anos atrás Mas é meme Eu não nem assisto O competitivo O pessoal se apega Às coisas, né? A galera acha que eu tô Os pra pen Eu mesmo não Esse tá atualizado Pois é, mulher Lógico, você tá na organização E vai torcer pra quem? Pois é, menina Eu tô na organização E vou torcer contra Dois anos se passaram E o menino Continuou na mesma Eu ainda falei Era brinx Né? Eu não vejo Competitivo Acabou o contrato Acabou a torcida Exatamente A única mínima coisa Que hoje em dia Pode me fazer Torcer pra pen É porque a Luma É jogadora de lá E eu torço pra ela ainda Eu não torço pra organização Não Torcer pra organização É loucura, pô Só se aí eu estiver Na organização E me pagarem Aí eu torço Eu tava flertando Com o garoto E ele foi me pedir nudes E me pediu judeus O corretor Amiga O que porra é essa? Misericórdia Meu Deus Que porra é essa? Ah, então Olha a situação Meu Deus A vergonha Meu Deus Velho Vai uns judeus Aí então Do nada O que foi Que ele falou Depois? Depois dessa Eu preciso Ficar em casa? O que que ele falou Depois? Meu Deus Velho Mas pro Corretor Corrigir Nudez Pra judeus É foda Que essa pessoa Digita pra corrigir Judeu Então Mas eu não sei Como é que Corretor funciona Mas quando eu fui Botar o Olá Amadas E ele corrigiu Pra cretina Eu não digito Cretina Eu sou o que? Uma novela Das nove? Pra chamar As pessoas De cretina Eu não sei Como é que O corretor Funciona Mas eu juro Eu não digito Cretina E o meu corretor Corrigiu Eu fiquei Eu não digito Essa palavra Eu sou uma novela Das nove Sou a cretina Ele ficou Ele ficou Com vergonha E disse Que foi O corretor Falou Que tava Conversando Com um amigo Antes Que era Judeu Ai Que conversa Estranha Potato Meu corretor Corrigiu O mochileiro É O mochileiro Pra Luciano Não sei Esquisito Hein É o Boa noite Jota Encontrou algo Olha ali Aqueles túneis Estou pensando Em conectá-los Para liberar Areia acumulada Mas eu acho Que posso abrir Um caminho Para nós Uma mente Ignorante Em funcionamento Mas vale a tentativa Você está me dando Nos nervos Jeannie É uma pena Que você está Recebendo É minha É minha pena Que você está recebendo Pequenina Você é a pequena Aqui Jet é jovem Lilopar é pequena Então do jeito Que Paimon vê As duas são pequeninas Por essa lógica Considerando que você é jovem E pequena Isso a torna A mais pequena De todas O que? Não coloque Paimon Nessa briguinha Ryuka Paimon não é pequena Ai meu Deus Do céu Porque você não gosta Da Lilopar Porque ela é racista Que adorável Só Somente Nada mais Racista Literalmente Um motivo Um motivo Bem simples Ela é racista Exatamente Ela é xenofóbica Ela é tudo de ruim Ela é horrorosa Ela é horrorosa Exato Exato A cada fala dela Ela ofende Umas dez minorias Tem a pássara gordofóbica E a garrafa racista Tá indo de mal Uma pior Essa porra Desse jogo Fechou Fechou Fala mulher Eu não sei onde é que eu tô Eu acho que é aqui Sua cabeça não dá Que ela não se joga Genshin Não Tem um rolê aqui Embaixo Seu amor Pera Pera Eu me perdi O que eu fiz Eu fiz alguma coisa Errado? Não né Amiga Ela olhou pra uma menina Do deserto E falou Essa escrava aqui Porque tá falando comigo Ela literalmente Fez isso Ela literalmente Olhou pra uma menina Com a pele levemente Mais escura E falou Ela olhou pra menina Vestida igual Uma princesa E pra menina Vestida igual Uma pessoa do deserto E aí ela associou Que a menina Vestida igual Uma princesa Pra ela E branca Era uma rainha E a menina Vestida igual Do deserto E com a pele Um pouco mais escura Que era a escrava Aí você fala Pô, mas ela É de milênios De anos atrás E assim Era assim antigamente Não Continua sendo racista Tipo assim Não dá no mesmo Tá ligado? Dá no mesmo Era um sistema racista Que continua sendo racista Acaba no mesmo buraco E tipo Ela já associou De cara Tá ligado Ela nem perguntou Nada Ela já falou Essa daqui Você é a rainha Você é a princesa Essa daqui é a sua serva O menino Tá perguntando Se eu moro No lugar afastado E se Não Para de falar Com essa pessoa aí Caralho Tá louco? Não Pô Sai fora Isso daí E potato Porra Tinha visto Ele numa festa Eu bloqueei Ele Não Sai disso Bagulho esquisito Todo cuidado É pouco E você não jogou Destroy All Humans Por muito menos Sim Aquele jogo Esquisitíssimo Eu não sei Se eu tenho Que subir Ali Ou apertar Naquele livro Ah não Acho que eu tenho Que subir Mas e aquele livro Não Não tenho Você acharia House of the Dragons Com Sub-Ch2 E Tier 3 Não sei Mano É meio Preguiçoso Achei Essa série Eu queria ver Só que sei lá Mas não tenho vontade Nenhuma Mas talvez A gente Terminaria Em 2024 Qual dos bichinhos Ali do cenário Não fizeram Niggi Pra eu mudar Bota a luz Da Ryuka Aqui a luz Não sei Mano Cara Tem muita coisa Aqui Mano Não sei Não sei Essa música É muito boa O caminho Em frente Está sobre a areia Ufa Está soterrado Vamos Tomar anos Pra cavar isso Sem mais ajuda Ei Não se desanime Talvez Encontremos Algum mecanismo Que possa retirar A areia É Tem meu microfone Tem meu LED Tem o martelo Do Thor Tem a Nonolife O puto Já tem O puto Já tem Já tem Isso mesmo Vamos dessa Vamos É Tem qualquer fungo Eu tenho uma cacetada Já tem O puto Não tem Tem sim Eu já vi Você viu que lançou O episódio extra Do Rick and Morty Eu vi que saiu Temporada nova Eu nem vi A temporada Oxi Glória é a Groove Não tinha saído Temporada nova Eu não sei Não sei na realidade Mas acho que foi Foi mal Uma pergunta Caraca Esses Mescanismos Esses mecanismos São mal Bonitos Ainda vai sair Bota fé Achei que já tinha saído Câmera lenta É verdade que no dia 32 de abril Você vai fazer uma live de 24 horas jogando Genshin Claro Por que não Dia 32 a gente tá livre Pô Ai eu quero ouvir aquela música de novo Mano Aquela música é muito boa Perdão Sabe como é que eu fico com a música que eu gosto Eu consigo passar com a saiu aqui? Que pimenta Hein Câmera lenta Mano Eu não sei o que eu fiz Só aconteceu Nem sei Microfone da Ryuka Boa Microfone não tinha ainda Ai gente Calma Você pretende jogar Verizon de novo? Sim Eu vou jogar Vou jogar em maio Não sei quando exatamente que eu vou jogar Porque em maio tem dois jogos muito importantes pra mim Mas a gente vai jogar A Unimed Como é que você tá? Câmera lenta Pimenta Gente do que pimenta Pimenta Óbvio Será que dá pra passar por cima? Tem um jogo do ano pra você jogar? Qual? Star Rail? Óbvio Óbvio que ele vai falar Star Rail Onde? Isso Cara, acho que está faltando alguma coisa aqui Tá, eu vou apertar aqui É o ciclo dos horrores O que aconteceu com a Rafa? Que ela não apareceu hoje Ela estava com o maior ressaca ontem De madrugada quando ela apareceu Não estava? Não estava? Eu vou jogar Star Rail 70 horas seguidas Aí vou adoecer E ter um atestado Pra ir pra faculdade Não ir no caso, né? Ué E isso aqui abre como? Com o poder do amor? O que é isso? Ah Poderia me chamar de coringa? Postei foto Hã? Foto de Pinto? Que alegria Tá, é aqui De puta? Ah, postou uma foto Bem puta Ah, tá Eu tava tipo, pera Você tá saindo com prostituta e tá postando foto dela No seu Instagram? Não vou passar a dele Porque faço automático Eu ia falar, por que você tá fazendo isso, velho? O que que elas tem a ver? O que? Era por isso que eu tava, tipo Não poderia ser ele ser a própria Mas não tinha sentido pelo texto que ele tava digitando A meia A meia noite Eu não aguento mais matar esse triângulo aqui, gente Não aguento mais Não tem outro mob Não tem outro mob Ele ia postar e colocar a hashtag public Cara, a única coisa que eu tô odiando desse deserto É que só tem esse mob aqui, cara Acabou o orçamento pra fazer outro mob? Não tem outro Sua língua Meia noite Não tem outro mob, cara Eu tô me irritando com isso Colocaria formating pra tocar uma vez Mas essa música não tá na minha playlist, acho Hoje é a minha playlist, mulher Mano, olha isso aqui, velho Só tem isso Já mata logo essa merda desse bicho Ah, gente, sério Eu não aguento mais matar esse mob Que negócio chato Pior que só tem esse mob aqui Não tem outro, não Gente, eu vou ficar no máximo mais meia hora Uma hora, tá? Minha vida é uma obra de arte Disposta no museu Cara, tá muito difícil me situar no mapa No talento Joga a bunda Devagar Eu vou te macetar Te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Ele ainda mandou um short stream No olhar obscuro da Jeannie Você vê um garoto pastor Vê um garoto pastor em farrapos Junto de uma dançarina A presença dela é resplandecente Como uma gema límpida Sobre o olhar da lua Ódio purulento agride os seus sentidos Antes de se alquimiar Um amor primitivo e ardente Em um instante repentino Tal amor não pode ser contido Pelo receptáculo de um mortal É uma emoção que pode engolir Alguém por completo Então mortal Qual dos seus desejos Eu posso manifestar Você está bem? Me responda Ryuka Não assuste o Paimon Você está bem? Não se preocupe Minha mestra permanece ilesa Desculpa Eu apaguei por um momento Sério Eu pensei que tinha sido Arrebatada por algum Por algo maligno Dentro da garrafa É Você deixou o Paimon Morta de preocupação Perdão Permitindo que você Contemple um momento Tão vergonhoso Mas como você pode entender Eu recuperei uma poção Das minhas memórias Agora eu posso proteger você melhor Do jeito que parece A luz da garrafa É ainda mais divina Do que Paimon achava Tu está sempre sendo sóbria Rio Eu? Eu não bebo álcool não, mano Eu não bebo álcool não É O brilho parece exatamente O mesmo De quando a Babel Estava surgindo Da tenda de Azarik Vamos mudar de assunto Oxi Através das areias Ainda muito Ainda há muito de mim Que permanece espalhado Se você decidir Dentro de si Me oferecer Esta generosidade Mestre Eu estarei Além de grata Caso você colete Meus fragmentos E me retorne A completude Na área Ao redor dos fragmentos De Jimmy Um lugar verde Deve florescer Porque nós Ginny Sempre emitimos Uma certa ressonância Para criar um ambiente Propício ao nosso sono Espero que você Possa manter isso em mente Eu levarei isso Em consideração Você tem Minha gratidão Paimon também Vai ajudar A visão de Paimon É inigualável Não se preocupe com isso Ah, revigorante Venha Vamos nos aprofundar Sim, vamos lá Liloupar Já é propático Seu poder Pode utilizar Uma quantidade Limitada de energia Para remover obstáculos Na aventura De seu mestre Ao consumir energia É possível remover Pequenos edemonios Atmosféricos E grandes vórtices Atmosféricos Entretanto Ao ser atacada Por um verme Liloupar perderá energia Nas antigas ruínas Da cidade Próximo do deserto Existem vários Altarigini Ao se aproximar Do ramo Dini Dentro deles Ah, é aquele bagulho lá Ah, entendi 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 Ficou tudo claro Ah, eu vou ouvir aquela Mostra de novo Porque ela é muito boa Minha vida é uma obra de arte Meu Deus O tanto de negócio Que tem aqui O que eu vou descendo No talento Jogo a bunda Devagar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Faz com carinho Vai, faz gostoso Gostar de se envolver Com as pachas rosas Do morro Estou vingando com fome Não sei o que eu vou jantar Ah, já sei Vou fazer hambúrguer Faz com carinho Vai, faz gostoso Faz de se envolver Bicho é duro, né, mano Morri Vai, faz gostoso Gostar de se envolver Com as pachas rosas Do morro Vai, carrega a Uchi dela Carrega a Uchi dela Caralho, olha que skill Que foda desse mob Se é do morro Não somo, né Ele dá IK no abismo Caralho O foda é que meu DPS Esse é raio, né, mano Ó, morreu de novo Olha, é louca Raridade Ah tá Eu tô no ar Raridade Tô, só dá o chatello Tô, tô 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 Tomou um total de zero. É que meus bonecos não estão upados, é só o sino que dá muito dano. Ai, ela morrer é foda. Pera ai, deixa eu curar ele aqui. Ai meu Deus, o buraco! Jogou bem. Eu mato ele agora. Morreu. Descobri que sair com alguém que está em um relacionamento beta é muito bom. Você fica com uma pessoa sem se iludir com um futuro? Mulher, como assim? Como assim, mulher? Não consigo abrir aqui, né? Isso é muito específico, mulher. Caridade. Impressionante. Sei lá, velho. Mas não é só sair sem esperar algo sair com qualquer pessoa? É, então. Eu ia falar isso. Tipo assim, se você está saindo... Minha dor de cabeça está voltando. Se você está saindo com alguém... Independente se seja isso ou aquilo ou aquilo ou outro... Tipo, acho que o problema não está em você e não na outra, não? Quem tem que parar de surgir é tu, mulher. Como assim? Não é só deixar claro para outra pessoa que você não quer nada? Sério. É, ou até você mesmo, né, mano? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. O que você pode fazer agora? Rebola, rebola, rebola. Gente, onde é que está o outro? Não precisa se limitar a relacionamento aberto, não? Pois é. Rebola, rebola. Eu não sei onde é que está o outro. Aqui. Noto. Isso não funciona na minha mente? Moleque, precisamos dar uma terapia. Será que eu preciso de um médico? Ah, era eu? Acho que não. Meu negócio é estresse e coisa hormonal, mano. Muito cansaço também. Pam, 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 pam. Não importa, né, mas não há. Pam, pam, pam. Mas isso aqui é a fome batendo e a falta do efeito da remédia para a dor de cabeça saindo, sabe? Bola, rebola. Bola. Oxe, gente, e aí? Tudo bom? Não saiu do nada aqui. É a Mirella cantando. Acho que é a MC Bella aí que tá. Você iria gastar as resinas ainda hoje? Acho que dá. Dá pra fazer umas duas vezes, né? O problema é que eu não sei como é que eu saio daqui, então acho que não. Não dá pra ATP aqui. Eu não sei como é que dá ATP aqui. Então acho melhor não. Não sei voltar aqui. Vou chorar então. Se eu encontrar uma maneira de sair daqui, eu faço. É que eu também só ia fazer dois daquele boss lá. Ah, eu tenho um TP. Dá pra colocar aqui? Eu também sei fazer o boss duas vezes. Eu só tenho 80? O boss é 40? O boss é 40? O Jannis vai sair? Aí é foda. Desce, desce. Senta, senta. Nossa, essa música é muito boa, cara. Que ódio. Deixa a boneca aí mesmo? Cara, se até mais uns 20 minutos eu não conseguir encontrar um TP, aí eu deixa. Aí eu deixo, ó. Já eu deixo. Se eu encontrar, eu chamo vocês. Essa música é muito boa, né? E é bizarro. Ele tá falando pra travar a bucetinha, mas a música é muito gostosa de mim. Ai, defendei meu negócio. Nossa, são quatro? Não, não. Os bonecos no 90, eu acho que é só a Yaka. É só a Yaka. Muito obrigada... É Irel... É Irelia? Isso é um i. Nunca sei se é um i ou ela, mas acho que é um i. Muito obrigada, Irelia, pelo rosto. Sejam bem-vindos. Eu sou a Yuga, sou a streamer de variedade. Estou jogando Genshin. Vocês querem deixar o follow ajuda bastante, seriam muito bem-vindos. Cara, eu tenho um problema muito grande de I e L. Pra mim é tudo igual. Perdão. Seriam bem-vindos. Sério, vocês gostam ainda live, hein? Eu sou full bugada, mano. Mas é, eu só tenho o sino e a Yaka level 90 mesmo. Eu vou até ouvir aquela música de novo porque ela é muito boa. Bom, o resto é tudo em 80 e 70. Eu tenho um pênalti para os meus bonecos. Não, me dá a minha música de volta. É, minha gaiola eu troco. Ô sino, você poderia tirar suas asas do meio? Obrigada, viu? Não. Queira. Mulher, e agora que tem 39 aqui, chato, o que que eu faço? Eu acho que é esses daqui. Esse daí é o trio que você tirou a foto, aí tem outro. Vai. Senta, senta, senta. Nossa, amanhã quando eu for na academia eu vou botar essa música no carro. Se eu soubesse que o Daniel vai ficar tipo... Tchau. Tá, mas onde é que ele tá, o Heston? Ele gosta de funk, mano. A live dele é só... É só... Bailão. Tá, mas tem um aqui. Sobre músicas boas com letra estranha, tem uma eletrônica que eu gosto que o inglês diz... I like good pussy and I like... I like good tree. Eu fiquei... Hum, mas a vagina é boa. Com licença, viu, gente? Desce com tesão. Senta, senta, senta. Vai travando a bocetinha. Oi, cacireu. É cireu? Cacireu? 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 Esco tesão. Que capinha é essa? É um coelho. Que é o K, né? Eu queria ter o sono do pudim e meu sono é igual a ele. Eu me encosto em qualquer lugar e eu dormo. Essa música é muito boa, cara. Puta merda. Automaticamente, se você escuta essa música e não te dá uma vontade muito louca de dançar, você está morto por dentro. Você acha que eu deveria gastar na narida ou guardar pro Kazuha? Não sei, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto de nenhum dos dois. Mas... Eu acho que você deveria pegar qual que você mais vai usar na sua comp. Mais vai usar de tipo, usar mesmo. Por exemplo, a minha rotação de skill é essa daqui, ó. Certo? E aí eu troco pra ele e uso tudo. Então tipo assim, qual dos três bonecos que aparece mais na tela? Você gosta de bater com outro boneco? Dependendo se... Porque a narida, acho que ela não vai ser seu DPS principal e eu não sei. O caso eu acho que pode ser. Entendeu? Entendeu? Então, eu... Assim, se você não quer toda essa... Por exemplo, ó. O Thiago falou, caso é mais versátil, mas se for usar pela reação dendronarida é melhor. Se você não quer todo esse negócio de meta e quer ir por outro olhar, eu faço assim. Qual boneco que eu acho que vai mais aparecer na minha tela e eu vou mais apertar pra bater? Entendeu? 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 Eu uso isso. Você pode unir as duas... As duas... As duas visões ou ir pra uma outra. Eu te tenho aqui, já não me vale nada. Pois senti, és meu coração. A vibe caótica é de tipo... Os outros dependem de pegar na rida. Ela não gosta de nenhum... Ah, eu falo quando a pessoa... Ô Alephi... O que que é essa caverna? Eu sempre falo quando a pessoa me pergunta, eu vou lá e falo. Mano, eu não gosto de nenhum dos dois bonecos. Eu posso... Tem outro? Esse lugar também era cheio de água. Que lugar é esse? Falou, Irelia. Boa noite, amada. Bom, descansou aí pra você, viu? Um mecanismo construído para sustentar um sonho de eternidade. Uma vez impulsionado por água, agora recebe apenas areia. O rei Dashet deixou a sua taça de cristal aqui, no centro desse lugar. Um conto falava dele dando a Deus a alegria e deixando sua taça para trás aqui. Como um receptáculo para conter traumas e memórias passadas. E aqueles traumas e memórias protegeram o sono eterno da minha senhora, a deusa das flores. Isso? Isso foi algo que aconteceu na sua época? Pode-se dizer que sim, mas eu não me lembro bem. Minhas memórias estão em fragmentos. Toda a história esquecida espalhada neles. Ela parece o Zaranara, né? Eles também tem esse negócio meio de esquecimento e tal. Bem, acho que agora podemos tocar naquela taça. E é muito louco, né? Que tudo sobre... Sumério é muito sobre mente, memórias, sentimentos, pensamentos. É muito sobre isso, né? Calma, veja. Há duas saídas. Talvez precisamos remover algum tipo de mecanismo. Confie na minha intuição, mestre. Como nós vamos chegar lá, então? Parece que nossa única alternativa é retornar para o térreo e começar a procurar um novo caminho novamente. Ei, Jeanne, você consegue encontrar um caminho para as outras duas entradas? Eu não ousaria dizer que tenho certeza. Com pouca confiança, acredito que seja possível. Uma obrigada. Acho que é melhor retornarmos e começarmos a buscar um novo caminho. Alguém tem outra opinião? Mestre, o que você acha? Sim, vamos para o térreo. Falou, Nami. Boa noite. Ah, o ar do lado de fora está fresco. Qual é a diferença? Ainda está tão quente e seco quanto antes. Você não é o habitante do deserto, é claro que você não entende. Ei, pequena caracal. Aqui, isso não é uma coincidência. Azaric, o que você está fazendo aqui? Explorando e investigando, o mesmo de sempre. O quê? Encontrar alguém em um caminho do deserto é estranho para você? Um pouco suspeito. Encontrar areias e escorpiões é normal. Encontrar a mesma pessoa o tempo todo é muita coincidência para Paimon. Está certo. Venham e comam um pouco. Bebam um pouco de água. Vocês devem estar cansadas. Será que esse cara vai trair todo mundo? Você tem planos depois disso? Quer vir com a gente e com vocês? Você acharam um caminho? Claro que sim. Esqueça isso por hora. O céu está escurecendo. Nós devemos descansar. O caminho ainda estará aqui amanhã. Você está certo sobre isso? Mano, eu acho que esse cara está traindo a gente. Por que vocês lembram que falaram que a Babel foi falar com ele sozinho? E a menina viu a mesma luz saindo da Babel? Eu estou achando alguma coisa esquisita. Eu estou achando alguma coisa estranha. Falando nisso, Lilopá está curiosa, mas nunca pude perguntar. Por que você odeia a Babel? Tirando Ryuka, Lilopá tem sido maldosa com todo mundo, especialmente com a Babel. Cada palavra é sempre tão ríspida. E o que tem? Te desagrada que eu provoque sua mãe da tribo? Claro que sim. Mas eu quero saber o motivo. Motivo? Deixe-me contar uma história, criança. As noites frias do deserto carregam um peso a sua frieza e murmuram sussurros de segredo sobre as dunas da meia-noite banhada sobre a presa prateada da lua crescente. Nossa, que sem vírgula. Com uma voz grave, a Dini soprou vida a um conto de uma era de muito tempo atrás. Uma vez, uma Dini e um rei mortal se encontraram encantados por amor e de sua união vieram filhos. Mas conforme o tempo fluiu, o mortal não pôde quebrar as correntes do poder e da ambição, traindo, ao invés disso, o amor da Dini. Portanto, no caminho para a vingança, ela distorceu os destinos de seus filhos, envolvendo-os em uma trama para trazer ruína ao pai deles e ao reino. E o tempo seguiu sempre para a frente. Os filhos cresceram para se tornarem reis e rainhas. Ainda assim, foram vítimas dos mesmos esquemas, da mesma maldição. Até caírem no alvoroço da calamidade. Tal fim, então, era aquele que a Dini tinha orquestrado desde o início. Então, você acabou de me contar uma história de terror. O que isso tem a ver com a minha pergunta? A Dini, na história, não é tão diferente de Babel. É? Onde elas diferem, contudo, é na vergonha e na busca por reconhecimento que tanto envolve seu tipo tão meramente uma... Seu tipo são meramente uma fachada para ela. Mas ela é uma criatura de enganação. Eu sinto isso exalando dela desde o início. Para ela, seja filho ou filha, todos são instrumentos para seus esquemas. Se você estivesse ausente, mestre, eu receio que eu pudesse ser bastante atraída por ela. Mas hoje, as coisas são diferentes. Ela está ameaçando a sua segurança. Dessa forma, a afabilidade ficou além da esfera de minhas virtudes. Não, a Babel não é esse tipo de pessoa. Você passou mais tempo com ela e deve ter recebido ordens dela. Ordens que a mão esquerda jamais deve ter conhecimento. Ou talvez esta questão sórdida fosse inconveniente demais para você encarar ou considerar. Mas eu conheço suas falhas e estupidez não está entre elas. Você pode considerar isso por si mesma. Está tudo bem, gente. Não leve isso muito a sério. Não é como se ela fosse mais legal comigo ou algo assim. E eu deveria ser com você? Que é pouco mais que um escravo? Minhas palavras secaram. Perdão se eu a chateei. Talvez nós não estávamos juntos há muito tempo. Liloupar foi bem maldosa com Jet. Mas ela é muito mais legal agora. Talvez, se nós conhecemos, nós poderíamos reduzir os maus entendidos. É, vamos falar sobre outra coisa. Claro. O que houve, Jet? Está parecendo muito distraída agora. Nada. Continue. Falando nisso, o que vocês descobriram? Me contem. Estou curioso. Bem, não sei mesmo como descrever para você a incontáveis canos antigos levando ao Templo da Montanha. A lendária taça de cristal de Al-Amar. Então aquela coisa é mais do que uma lenda, hein? Existe mesmo. Do que se você está falando da taça, ela é cara? Aquilo não é uma taça de verdade. É apenas um mecanismo mantendo o oásis em êxtase. Então não vale nada? A Paimon está chateada. Sim, então era isso que estávamos enfrentando até agora. Então o oásis nunca estava longe de nós. Sim, meu pai sempre me contou. Ele ia entrar no oásis eterno um dia para encontrar minha mãe de novo. Eu nunca pensei que fosse ajudá-lo a tornar o seu sonho realidade. Jebrael estaria grato. Ele? Ha! Eu não me importo com ele. Meu pai era muito simplório. Essa viagem foi sobre... Foi para eu mandá-lo para onde ele pertence. Como ele sentiria alguma coisa sobre isso? Sobre mim? Ah, eu não sei. Verdade seja dita, eu só não sei. Meus pais, eles vão mesmo se reunir a um lugar daqueles? O lugar qual estamos nos dirigindo? Será apenas um destino sem sentido para eu atingir alguma forma de consolação? Sem chance. Jebrael estaria super feliz. Jeth o ajudou a realizar os desejos deles no fim das contas. Tanto faz. Eu tenho que agradecer a vocês. Obrigada por vir de tão, tão longe e me acompanhar nessa aventura e aturar a minha obstinação. Após meu pai nos deixar, eu só me sinto em casa quando estou com você. Nós gostamos de poder nos aventurar com você de novo, Jeth. E eu? Eu me sinto tão frio e sozinho, abandonado pelo fogo. Pare, você também é da minha família. Você me mostrou mesmo como as coisas são feitas quando eu cheguei na tribo. Essa pequena caracau era aterrorizante quando chegou. A cara dela era como uma boneca. Ela não chorava, não falava, mas depois de passar um tempo comigo, ela lentamente se abriu. Uau, então Jeth também tem momentos de calmaria? Paimon nunca pensou que isso fosse possível. Pare de me importunar. Não escute ele. Você também, Ryuka. De fato, ela não reclama quando cai. Ela não chora quando se machuca. A calma dela é aterrorizante, francamente. Mas sua fúria quando vem? Brum, como um trovão. O que você está dizendo? Quer levar uma surra? Enfim, apesar de Jeth ser jovem, ela é muito mais madura do que todos da sua idade. É um alívio. Certo, certo. Você não tem vergonha de mentir. Praticamente morri de vergonha quando me juntei ao Stanit. O momento em que meu pai se foi, minhas memórias ainda estão turvas. Enfim, eu pensei que nunca mais fosse me sentir normal novamente. Foi tudo graças a Azarik me guiando, me ensinando como as coisas funcionam na tribo, como um irmãozão que eu pude me recuperar lentamente. É. É a verdade. Não seja modesta. Meu pai também disse que ele ia me contar as histórias sobre minha mãe, mas agora eu nunca mais teria a chance de saber quem ela era. Ele disse que ela era linda, que era uma personalidade com incontáveis virtudes, feito, ó, as estrelas aos céus de terras devastadas. As estrelas brilham sobre a terra devastada. O Rochinon está cansado da eternidade. É hora de colher a guirlanda de rosas, lavar a poeira do mundo e desfrutar do vinho das uvas. Essa é a única memória que eu tenho dela. Meu pai sempre cantava essa canção de Ginar Velha para mim. Isso foi adorável. Pare, você sabe que eu sou sempre desafinada. Você canta melhor do que Jebrael cantava. Eu sabia que você lembraria, passei muito tempo nela. Não pude aprendê-la enquanto meu pai ainda estava aqui. Depois que meu pai se foi, eu não conseguia encontrar meu tom, mas eu ainda aprendi direitinho, né? Sim, foi muito bom. A voz de Jet pode ser um pouco rouca, mas se encaixa bem em uma melodia leve como essa. Assim como o Jebrael. Sim. Certo, vocês deveriam descansar um pouco. Nós temos muito o que fazer amanhã. Ficarei de vigia hoje à noite. Durma, feixe seus olhos. Oásis da eternidade te invoca, areia vagante. Caia sobre os rios puros e fluentes, pois aqui as memórias são eternamente doces e puras. Ei, o sol está no céu. Tenho algo para mostrar para vocês. Sigam-me. Qual é a pressa e o sigilo? Você só pode mostrar aqui? Isso é suspeito, mano. Esse cara, ele é suspeito. Ele é suspeito. Mas a gente não vai fazer isso hoje porque a minha dor de cabeça está piorando e eu não quero que ela piore.